E todo mundo que precisa, que precisa imprimir, sabe que na Copia IC a solução vai conseguir. Aqui tem a solução inteligente, aqui tem atendimento competente, aqui tem em um carinho diferente, de quem sabe que o cliente tem que estar contente. Copia IC a ProBanner, há 26 anos oferecendo soluções completas em impressão. Tchau, tchau.